Eu sou nascido e criado em uma cidade chamada Equilíbrio, sabe? Eu tenho algum medo? Há um, meus irmãos, eu que me chamou da cidade de Franca, eu conheci em nosso primeiro espaço, nessa cidadezinha que eu fui nascido e criado em Minas Gerais, eu tenho um perigo de mim, onde eu sou de mim. Eu tive um sonho, que é aquele sonho que me tornou rumo. Eu sonhava que o diante de um ultimado na cidadezinha, uma coisa muito bonita. É uma pessoa em forma de anjo, em forma de nosso corpo, mas não é. Ele não tinha luz, não é um instrumento, não tem que formar turma, mas não é luz. Eu olhava muito pouco para ele e ele me mandava atravessar. Aquele rio, aquele rio, eu atravessava aquele rio. E quando eu estava do outro lado, meus irmãos, que eu falava, atravessando o rio, que eu olhava de novo, eu estava lá no início, onde aquele ser, meu espiritual, mandava de novo, eu colocava. E no começo começou, meus irmãos, erros, e depois eu ainda cinturro. E depois, quando eu achei que eu estava ali, meus irmãos, ele mandou um bom tratamento, e isso eu sonhando na cidade de Franca. Eu já falo que é minha opção, porque eu já fui campeã ali, ali. Eu não conseguia mais passar, meus irmãos, eu dava um passo, era como o saco de cabeça com o rio, no meu nariz, e de manhã cedo, eu peguei uma píblia, um diálogo de numerada, meu Deus, que eu sou irmão Zalemus, primeira pílula do meu amigo, eu esqueço. Eu peguei aquela píblia, e eu peguei aquela píblia, meus irmãos, que se calhou nas águas bonificadas, onde fala aquela parte, onde Deus fala, onde o profeta passar, a pessoa não conseguia, e aquilo ali entrou, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu sonhei, agora eu abro um livro, caiu isso aqui, o que é que está acontecendo com ele? Eu achei que eu estava ficando louco, meus irmãos, mas há conselho, eu vou saber, que sempre me falou, olha, você está triste na igreja, está provado na igreja, está leve na igreja, nunca deixa de acreditar. Eu pensei, meus irmãos, eu falei, eu vou concrever, é ótimo, eu lembrei do conselho daquilo, já está lá, é ótimo, já disse tudo, eu posso falar, não, a igreja está até hoje, está no jardim do fundo, não sei o que é errado, e eu vou saber, não sei o que é aquele homem, eu entendo, na igreja hoje, se não é que ele sabe, eu saí, meus irmãos, para congregar, cheguei, quando eu pisei na calçada, estava tocando aqui, me esqueci, alguém batendo, ó quem será, quem te fazer, a letra era que era minha, e Deus já começou a me dissitar, com aquele hino, uma letra muito curiosa, e aí eu entrei para a igreja, era um culto de batismo, eu confesso para a Irmandade, que eu tinha congregado, era a terceira vez que eu entrava na igreja, e foi um culto de batismo mesmo, e eu falava que ele ia comigo, ele ia obedecer, ele ia, mas, quando é o dia certo, não adianta, não adianta, não recomeça, eu acabei, com Deus, obedecer a Deus, naquele sábado, naquela noite, e voltei para casa, com que eu voltei, um outro dia, de manhã, no domingo, e bateu um desespero, muito grande, e eu falei, Senhor, quem vai me sustentar, agora, nessa graça? Eu sou louco, eu sou, congreguei três vezes, e nessa terceira vez, foi um culto de batismo, só que eu falava, tipo, brigando com Deus, sabe, aquela, não é uma ira, certo, mas jogando minha responsabilidade, preocupada, é o Senhor, e agora, quem vai me sustentar, morro de batizado, por quê? Porque eu sei, meus irmãos, que é um caminho só de ir, e eu tinha muito medo, de parar, dos primeiros rudimentos, viu, eu tinha trabalho, no ministério, na terra, quando Deus me chamasse, então, eu estava muito pronto, batizado, eu tinha esse medo, né, e o meu desejo, até hoje, é aonde eu entrar, que o cheiro de cristão, permaneça na terra, o Senhor, foi o meu cheiro de cristão, o Senhor, de cristão, e eu tinha medo, eu comecei, o Senhor, foi que eu vou bater a porta, né, o que é que vai acontecer comigo? E eu chorei, eu chorei, viu, lágrima mesmo, tipo aquele que estava, aquele menino manhoso, eu chorei, Senhor, de desmulgar a presença de Deus, e eu lembrei de novo, meu joarei, na prova, vai para a igreja, e eu voltei, meus irmãos, no domingo, viu, naquele culto, Deus mandou o Cântico de Vitória, o primeiro culto que eu, que eu assisti como batizado, foi o Cântico de Vitória, e Deus falava assim, agora, o que eu tinha de realizar com você nessa cidade, eu já realizei, viu, vai, volta para a tua terra, viu, volta para a tua terra, que nada vai parar no teu caminho, a enfermidade, viu, a dificuldade financeira, a nudez, e o tudo, o adversário tentar colocar em volta, vão te dar vitória na terra, e foi assim, meus irmãos, nos dias, eu confesso que eu já passei dificuldade financeira, já passei tantas coisas na terra, meus irmãos, dentro dos oito, nove ou quatro anos, mas só que uma coisa, eu posso falar para a Irmandade, nunca fiquei envergonhado na terra, eu vi a minha própria vida, o que eu passei, violou a obra, e eu ia dar uma vontade, de libertação, eu não sabia que já foi, já foi o horário, viu, não vou tomar muito tempo da Irmandade, viu, na miséria, meus irmãos, eu passei onze anos e meio de miséria, eu tinha uma condição boa, e o Deus permitiu de tirar, não era rico, mas tinha uma condição boa, e eu aponto de, eu guardo para o meu filho, meu primeiro filho, e eu aponto de comprar uns brinquedos que ele devia, se ele está tudo pintado, só esperar a gestação do menino, não era rico, mas tinha uma condição boa, e, aponto, meus irmãos, não tem, eu vou exprimir, não tinha a leite, e eu tenho que dar água, não açúcar para ele, tanto foi a minha ascensão, minha queda, né, e pela palavra, um dia, eu estava na igreja, viu, já batizar, e Deus falou assim, meus irmãos, eu pensei, senhora, agora eu vou batizar, o que vai ser de novo? E o senhor vai me apresentar de novo? E Deus falava para mim, meus irmãos, eu ia passar um engano, muito de zero na terra, pela palavra, e eu balancei a cabeça, lá no último banco, eu balançava a cabeça, e ele falava assim, eu vou fazer um peito de zero, não tem como, né, e Deus tomava aquele cérebro, e ele falava, ué, vai estar aquele que eu estou falando, então ele hoje, aonde você entrar, viu, essa obra vai levantar muitos, eu vou exaltar muitos, a sua exaltação, esse vídeo de exaltação, está muitos na terra, e aí foi assim, meus irmãos, e nessa obra, nessa dificuldade, da miséria, eu mudei para a salva de Filapós, com permissão de Deus, Deus me trouxe para cá, pela palavra, e Deus falava, meus irmãos, que ele me abençoa muito, que ele abençoa materialmente, e abençoa também espiritualmente, e eu vim para a salva de Filapós, e o meu maior desejo, era comprar um terreno, que eu nunca paguei no tempo, e um dia eu fui nos pés do senhor, e falei, senhor, me dá um terreno, um terreninho para mim, e eu nunca paguei, senhor, nem o aluguel, eu tinha condição, não era ali, mas se eu queria um terreno, senhor, se eu não tinha, no banco aquele dinheiro, eu tinha o nome para levar aquele terreno, agora eu estou, na tua graça, senhor, e pague o aluguel, não que eu esteja reclamando, senhor, mas eu te peço, com muita humildade, se o senhor achar, que eu tenho condições, de ter um terreno aqui, aprevar um terreno para isso, e fui, meus irmãos, congregar na central, até o servo de Deus, meu brother aqui, meu oceano mais velho, e Deus formava a ele, meus irmãos, para a palavra, e falava assim, olha, que aonde eu postasse, a minha mão, a dele estaria, aonde eu postasse plantas, dos meus pés, e dele também já estaria, e quando o meu recurso acabasse na terra, o de Deus está beneficiando a minha vida, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo, até na tua construção, famosinho, e eu falei, é com ele que a palavra, e eu fui, com o terreno, comecei a pagar, meus irmãos, e deu um tempo, não consegui pagar mais, e chegou a ponto dos credores, bater na porta de casa, com três pessoas, e me fazia uma proposta, fala, olha, eu vou fazer assim, vamos fazer assim, você tem condições de pagar, ou não tem, você está devendo muitos anos de ar, e eu falei, então está difícil para mim, e o seu, tirar da boca, eu vou ter que tirar da boca, para pagar para você, então está difícil para mim, e o que é que ele já, com ele, uma situação muito difícil, e ele foi, e começou a falar, vamos fazer assim, você passa esse terreno para nós, e depois eu proposto aqui, você passa, esse terreno para nós, e nós estipulamos o valor, dessa casinha, que você tem no fundo, dessa meiaquinha, que você tem no fundo, e nós vendemos o terreno, nós vendemos junto a casa, e faz o valor para você, vai te ajudar, até você pagar um milhão, alguns dias, vamos fazer desse jeito, só que eles falam, só que eles falam, que eu lembrei de falar, e comecei a falar com eles, e já Deus me tomou, me tomou, e eu falei para eles, mas você é servo de Deus também, respeito todas as pessoas que você tem, mas só que na congregação, eu trouxe a entender, vocês estão vendo esse terreno, vocês querem tomar, é divisa de muro para o vizinho, vocês entenderem, para eu sair do meu terreno, e ir para divisa para o vizinho, eu busco a palavra, eu não vou de qualquer maneira, vocês entenderem, para eu sair para mim de casa, e para ir para o vizinho, eu busco a palavra, e quando eu fui buscar a palavra, para comprar esse terreno, Deus falou assim, que ele era comigo, e onde eu fosse a minha mão, a dele estaria, onde eu fosse as plantas, o meu pés, o dele também estaria, e quando o meu reino, por isso acabar assim na terra, o de Deus estava iniciando a minha vida, então o poderoso é a Deus, eu me enviar um anjo do céu, me enviar um anjo da terra, e me ajudar a pagar esse terreno, e uma vez desse jeito, um ainda ficou mais exaltado, meus irmãos, e falaram, sua situação é crítica, você está falando de Deus na frente, eu falei, Deus nunca andou na minha esposa, Ele sempre andou na minha esposa, só que uma situação, é difícil na terra, é como se nós vivessem, na contramão deste mundo, é como se eu saísse daqui, para ir para Salto de Pirapora, e tivesse que caminhar na contramão, e ouvindo tantas coisas contra mim, e eu desviando, e meu caminho era contra, andar na contramão, por quê? Porque quando ele não está na prova financeira, ele está na prova da enfermidade, e quando ele está na prova da enfermidade, essa é a mesma percepção, o crente não consegue encostar a cabeça, e o antigo cooperador da central, meus irmãos, quando ele ia pegar a palavra, ele tinha um problema, meus irmãos, na garganta, de que crescia aquele caroço, na garganta dele, e ele fez um exame, fez um exame e tudo, e ele tinha que fazer uma cirurgia, para cortar aquele novo, aquele caroço que tinha na garganta dele, e aqueles servos, aquelas criaturas, que tinha aqueles crentes, meu, toda a igreja, me pediam para me dar um tempo, para esperar eles, para me esperar, para me pensar, e dar a resposta para eles, e nesse período, eu pensava, meus irmãos também, e o cooperador, ele estava, ele foi fazer, eu passei, Deus deu um sonho para ele, Deus deu um sonho para ele, eu passava diante, da casa dele, e ele, saudava eu com a minha esposa, e falava, a paz de Deus e o meu livro, a paz de Deus e o meu livro, como vocês estão, isso é um sonho, e minha esposa, pela primeira vez, meus irmãos, que estejam um pouco, e falava, a paz de Deus e o meu irmão, como nós podemos estar, e se vamos tomar a nossa casa, e ele levantou da cama, foi na cozinha, e tomou água, isso ele me botando, voltou, dormiu, e tornou até o mesmo sonho, na mesma noite, que eu passava diante, da casa dele, eu com a minha esposa, e saudava, ele saudava nós dois, e ele perguntava, como nós estávamos, e eu, pela segunda vez, olhava para ele, e falava, como nós podemos estar bem, e o Simão, tomar a nossa casa, irmão, e ele levantou, e falou, meu Deus, dois sonhos, o mesmo sonho, na mesma noite, isso é coisa do Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, eu trabalhar na sua obra, eu trabalhar na sua obra, hoje Senhor, e depois das três horas da madrugada, eu te peço, se o Senhor me libertar dessa cirurgia, o terreno que eu tenho, o que eu tenho que pagar para a cirurgia, é o barco do Manuí, e o libertário dessa vida, o que eu tenho que pagar para a cirurgia, o Senhor de Deus, foi fazer a cirurgia, a mandíbula dele, travou de uma tal maneira, que o médico, ele, falando, aplicou laxante, não conseguia abrir a boca, do Senhor de Deus, e o que ele fez, falou, vai para a sua casa, e volta daqui uns 15 dias, para nós fazer, e o que está acontecendo, você travou a mandíbula, nós não conseguimos abrir sua boca, e deu aquele intervalo, deu dar resposta para ele, se eu ia deixar ele perder o terreno ou não, com o intervalo dele ter um descanso, para voltar para fazer a cirurgia, ele voltou, meus irmãos, para fazer a cirurgia, fez os exames pré-operatórios, Deus tinha libertado, mas ficou tudo para ele, e o mais bonito, que eu sempre falo, até o sentado, que eu estava devendo para aqueles credores, e foi o sentado, que eu estava devendo também, viu, que eu estava devendo para o terreno, cobra, glória e outra, a terra do que eu fez comigo, e foi desse jeito, meus irmãos, continuou a miséria, continuou, mas tem uma libertação muito grande, que Deus fez comigo, na miséria mesmo, só obra de miséria, nós, tem tantas obras, para contar, eu falei, diante do que Deus está trazendo aqui, e chegou um dia, que eu já não estava aguentando mais, não estava, já não estava aguentando, e estava até, já estava chegando os dias, com os pais, e eu queria dar uma comida melhor, para os meus filhos, não tinha os pais, eu nunca fui ligado, em festa, data de festiva, nunca, já fui criado, bem rigoroso, com a minha avó, nesse ponto, nunca fui, mas eu queria, eu queria dar uma comida melhor, para os meus filhos, estava difícil, a semana inteira, e na quinta-feira, a Sarinha, minha filha, meus filhos, ela chegou na porta, bateu o jacete, viu o tio no quarto, viu conversão comigo, falou, papai, por que que quando a gente não tem o que comer em casa, a gente conhece o fono, não é papai? Ela riu para mim, eu falei, não foi, foi bastante a cara, ela chegou, e por que que quando a gente não tem o que comer, papai, a gente conhece o fono, não é papai? E ela falou, não, para mim foi bastante, eu falei, está aí, vamos orar, meu filho, vamos orar, é assim não, só que nós vamos orar, para Deus a preparar o que você com ele, o torcedor não tinha, se Deus não vier hoje, amanhã, mas tem que ser assim, né filha, aí nós bate amanhã de novo, se você não vier amanhã, depois da manhã nós vamos bater, tá bom assim? E o moleque da manhã dele vai aparecer no nosso dia, vamos orar, eu orei com ela, Deus não veio, não veio, viu, ela passou aquela manhã com fome ainda, e chegou comigo, eu falei, eu não tenho condições de levar vocês para a casa do senhor hoje, não dá para o papai levar vocês para o cotinho de jovem, você vai sozinho mesmo, leva a sua irmã, e na porta da fome você segura no braço dela, aquela pequenininha que ela está no corrente, e o que Deus falar com vocês, lá vocês trazem para mim, que eu vou ficar em oração, tá, já não aguentava mais meus irmãos, eu corto essas obras com edifício, eu falo que é como se eu estivesse contando a primeira vez, e ele foi meus irmãos, e lá Deus tomou o comparador de jovens, na linhagem do céu, e ele perguntou, e falava assim que os jovens, não era para estar firmado, em datas festivas, que não precisava daquilo, né, o que que adiantava mesmo, o Natal, o dia dos pais, o dia das mães, né, o que adiantava você, falar para o seu pai, ou para a sua mãe, numa dessas datas deles, falar, papai eu te amo, ou a mãe eu te amo, né, dar um presente para o pai, ou muitas vezes nem o pai ouvia a palavra eu te amo, e o pai no dia seguinte, quando o filho, quando o pai, quisesse aconselhar o filho em alguma coisa, o filho balançasse a cabeça para ele, e dissesse, o que que adiantava, não adiantava não, e no outro dia, já tinha deslocado o pai no pé, né, de que adiantava aquele dia, né, o bonito era o que que é, era não ter aquele dia, mas formar o pai, todos os dias, da sua vida, logo, na missão do Senhor, né, e ele falou assim, olha, Deus está me visitando aqui, viu, e está perguntando uma coisa para mim, que quem tem coragem, de chegar na sua casa, e falar, papai eu te amo, hoje, quem tem coragem, nesse dia, né, meu filho levantou, do meio dos músculos, meu Deus, no ouvido ainda, tocava uns seis, sete anos, já tocava no orquestro, e ele levantou, e falou, eu tenho coragem, irmão, eu tenho coragem de falar com o papai, eu te amo hoje, e ele falou, olha, Deus me visitou de novo aqui, e falou, aquele que levantar, você fala que vai levar na casa dele, você quer ver, né, e eu vou te levar na sua casa, rapaz, não, pode mesmo, pode ir aqui, até eu vir com a minha irmã, mas vai te calando, na volta de caramba, porque o papai não veio hoje, viu, pode ir, então tem coragem de falar que eu amo ele, não é valentia mesmo, é uma criação minha, viu, da minha esposa, com ele, foi em casa, né, que desde pequeno, vai se abraçar, falar, papai, meu filho, eu te amo, né, mamãe, papai, eu amo o senhor, viu, isso foi crescendo até agora, né, essa semana, viu, ele está em Minas Gerais, ele mandou uma mensagem para nós, viu, saudando, e falando, eu amo todos vocês, nós, se a gente deixar, vai vir, então, não é valentia, é costume, né, de ver eu, a minha esposa, valentiano, ela, pra mim, eles vão crescendo, e vai virando aquela mensagem, né, uma mensagem gloriosa, e ele chegou lá em casa, meu irmão, ele chegou lá em casa, mandou, falou, papai, senta aí, né, de uma maneira áspera, eu sentei assustado, porque eu pensei, meu filho, não fala assim comigo, o que aconteceu, meu Deus, eu já estou provado, viu, não fui no cotidinho de jovens, o cooperador do lado, o cooperador de jovens do lado, me ouvi falar desse jeito, e eu sentei, fiquei com a boca meio aberta, né, sem saber o que ele ia falar, e ele falou, papai, o senhor quer saber de uma coisa? o meu amor pelo senhor, é o maior do teu mundo, papai, o pai, ele te ama, ele me abraçou, me abraçou, e eu ali, eu vi ele, ele me entrego, tá, e eu também já, comecei a me alegrar dos céus, com aquele abraço, costumava ver aquele menino, falar, todo dia eu te amo, mas aquele dia foi diferente, a atmosférica, e o espírito do alo, em casa, estava totalmente diferente, e o mundo estava igual, quando eu entrei, nessa igreja aqui, e o homem, e o homem estava igual, e quando o homem acabou, de dar aquele abraço, glorioso, ele ficou me segurando, assim, pela mãozinha, meus irmãos, né, e me olhando, com os olhos, né, juntado no meu, e falava, papai, o senhor quer saber um negócio? Prepara, papai, o espírito da miséria, ele reinou até hoje, querida, mas prepara, papai, que eu estou vendo o espírito da miséria, sair pela porta do fundo, e a espécie da minha casa, pela porta da fé, meu Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, santo, glória a Jesus, está com mocinho de música de dons, está com mocinho de música de dons, Está encerrada a liberdade, Deus seja louvado Amém Amém Amém